Qual é o seu nome? Raíssa. Raíssa, meu nome completo é Antônio Maurício Pinheiro Jucarro. Eu tenho 53 anos de idade. Posso responder mais? Eu tenho 53 anos de idade, sou filho de natural de senador para Deus e nasci no hospital em maternidade de Santa Isabel. Minha infância toda foi lá na rua Samuel Cabraia, na Barra do Paco. E a segunda? Vitória. Como é que é o nome? Vitória. Vitória. Quando é que você nasceu? Quando é que você nasceu? Eu nasci em Senador Pompeu, em 1965. 2 de janeiro de 1965. E nasci e estudei aqui em Senador Pompeu também. se escutei. Se escutei. Uhum, 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 uhum. E a gente diz, vamos ouvir o Chagão? Sou!